Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje bateu aquela vontade de comer focaccia. Vou fazer uma focaccia, deliciosa, fácil de fazer, rápido tá pronto e fica uma delícia. Bora lá aprender essa delícia? Bora! Então solta a vinheta! Para a nossa receita, eu vou usar primeiro, vou fazer uma misturinha com um copo de água morna. Gente, tá calor aí na cidade de vocês? Hum, porque aqui é um sol para cada um, né Bira? Nossa! Vou vir com um sachê de fermento, receita top e fácil de fazer. Uma, duas colheres de sopa de açúcar e vou vir também com duas colheres de azeite. Gente, receitinha gostosa para o café da tarde, café da manhã, né? Mata a fome! E facinho de fazer, né Bira? É muito fácil de fazer, ó. Vamos agora misturar bem misturadinho, ó. Vamos misturar bem aqui, ó. Misturei bem misturadinho. Vou tampar e vou esperar passar mais ou menos uns cinco minutos. Passou-se os cinco minutos, eu agora vou coar essa farinha. Aqui eu tenho mais ou menos duas xícaras de farinha de trigo, ó. E vamos aqui coar, ó. Fica bem, bem lisinha, né Bira? É, bem fininha, é isso. É, peneirar ela, ó. Sai todos os gruminhos dela, né? Então, fica bem mais fácil. Peneirei toda a minha farinha. Tá aqui toda peneirada. Vou vir aqui agora com... Ah, isso aqui, ó. Uma pitadinha de sal. Quanto tinha de farinha aí, mãe? É duas xícaras, lembra que eu falei? Hum. Ó, vamos dar uma misturada aqui com uma pitadinha de sal que eu coloquei aqui. E vamos pegar toda a nossa misturinha aqui, ó. Olha como já tá, né? É, então. E vamos despejar tudinho aqui na nossa farinha, ó. Nesse calorzão é bom pra ela crescer, né? É, rapidinho, né Bira? E agora a gente vai misturar tudo aqui muito bem misturado, ó. Misturei bem misturadinho. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu tirar aqui pra aproveitar, né? O máximo. Vamos tampar. E hoje tá muito calor aqui, ó. Eu acredito por uns 20 minutos. Mas se for um dia de frio, vocês vão deixar mais ou menos uns 30 minutos. E quando crescer, a gente volta. Passou-se os 20 minutos, já dobrou de tamanho. Olha aqui. Como cresceu, né Bira? Sim. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai vir com uma travessa ou com uma assadeira. Você aí escolhe o que você ia untar. Eu vou untar, ó. Bem generoso assim, ó. Com azeite, ó. A gente vai dar uma untada bem generosa, ó. Isso fica bom demais, né Bira? Fica. Fica aí que vocês vão ver, gente. Fica com a gente até o final do vídeo que vocês vão ver. Que delícia, ó. Vou vir com a massa, ó. Vamos colocar tudo aqui a massa, ó. Gente, tá tão fofinho, tá? Olha que delícia. O calor aqui tá muito, olha. Se duvidar, não foi os 20 minutos. Né Bira? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos ajeitar, é, ó. Ajeitar. E vou dar um tempo de 5 minutinhos. Porque eu acho que não vai nem precisar disso. E volto depois pra montar a nossa focaccia. Passou-se os 5 minutos. Olha como que tá. Bem crescidinho. Agora eu vou vir com água, ó. E vou fazer isso aqui com meus dedos, ó. E vamos fazer isso aqui, ó. Hum. Ó. Vamos. Técnica apurada. Isso, Bira. Entendeu, né? É. Ó. Fizemos isso. Vou vir com azeite, ó. Vou colocar azeite. Aí você pode colocar bem generoso. Pra ficar bem gostoso, né Bira? É. O azeite, ele faz toda a diferença. Vou vir agora com alho. Eu cortei meu alho, ó. Na metade. Porque o alho meu, ele tá... O dente tá muito grande, sabe? E é gostoso, né? Quando o alho é grandão assim, né? Vamos cortar. Vamos colocar aqui, ó. Já cortei, quer dizer. Vamos cortar. Já cortei. Agora, quando vocês... O alho for pequeno de vocês, não precisa cortar, viu? Aqui eu tenho um pequenininho que eu nem cortei, ó. Isso vai ficar bom, hein Bira? Gente, negócio de alho. Fala. Vou vir também aqui, você pode ser aquele tomatinho cereja, ou pode ser esse aqui. Que o meu era grande, eu cortei em fatias, e depois eu cortei no meio, ó. Vamos colocar isso aqui. Bem gostoso. Fácil de fazer. Só espalhando, né mãe? Só espalhando, sabe? Tipo assim, muita calma nessa hora, né? Aí você coloca do jeito que você quiser, do gosto seu, né? Pra ficar bonito, pra ficar gostoso. O importante é isso, né Bira? É. É ficar gostoso, ó. Eu vou colocar aqui mais um tanto, ó. Assim, ó. Fizemos isso, vou vir com a azeitona, ó. Vou colocar a azeitona preta. Você pode pôr a preta, pode pôr a verde, fica à vontade, né? E agora, ele vai pro forno. A 180 graus, e vai ficar mais ou menos uns 25 minutos. Assando, a gente volta. Já assou a nossa fogátia. Agora é só comer. Olha só que maravilha, Bira. Nossa. Vou pegar aqui um pedacinho com alho pra você, porque eu sei que você gosta. Não é verdade? Passa pra cá. Deixa eu pegar a faca aqui pra cortar. Muita calma nessa hora, né Bira? É. Fala aí, Bira. Hum. Bom, né Bira? Hum, olha. Tô tirando aqui pra mostrar pra vocês como ficou assadinho, olha. Divino. Hum. Que delícia, gente. Hum. Muito, muito top. Hum. Podem fazer que, olha. Muito gostoso. Faz, tenho certeza que vocês vão gostar. Vão gostar. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho. Pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo você. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.